Para a garantia de um trânsito mais seguro para todos, existem diversas regras no Brasil que são voltadas exclusivamente para os motociclistas. Porém, grande parte dos brasileiros não sabem todas as obrigações que devem ser seguidas quando se tem uma moto. Meu nome é Davi Galvão, jornalista aqui do Portal 6 da redação de Anápolis, e nesse vídeo vou te contar algumas dessas normas. Em primeiro lugar, caso o capacete não possua uma viseira embutida, o motociclista só pode dirigir pelas vias públicas se estiver usando um óculos protetor. Isso porque a viseira ou o óculos são essenciais para a proteção dos olhos, evitando assim que partículas de poeira, insetos ou pedregulhos do asfalto atinjam a visão do motorista e, consequentemente, cause algum acidente. O segundo ponto que muitos acabam se esquecendo é o vestuário de proteção, que é uma exigência para todos os motociclistas brasileiros. O vestuário consiste basicamente no uso de calças compridas, grossas, casacos, luvas e botas de couro para evitar ferimentos graves em acidentes. Inclusive, os trajes refletivos também são aparatos essenciais. Isso porque, durante a noite, as vias ficam ainda mais perigosas e existe uma dificuldade ainda maior dos motoristas de veículos de grande porte enxergarem os motociclistas. Além disso, nas rodovias, também é preciso ligar o pisca-alerta para garantir que será visto com antecedência pelos demais motoristas. Agora, uma questão que é comum de ser vista, mas que, na verdade, é uma infração, é o transporte de crianças na garupa da moto. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, crianças com idade inferior a 10 anos não podem ser transportadas em motocicletas. Antes, a idade mínima para o transporte era 7 anos, porém, com as mudanças no código em 2020, ficou proibido para menores de 10 anos ou que não possuam condições de cuidar da própria segurança. Por fim, outro ponto constantemente ignorado, tanto nas estradas como nos centros urbanos, é a distância segura que precisa existir entre os veículos. O correto é que, principalmente em rodovias e avenidas, o motociclista mantém uma distância de cerca de 50 metros daqueles que estiverem na frente. Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Portal 6. Até mais! Gostou do Portal 6.